Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu venho com a dica sobre como amaciar esse tipo de pincel quando o pincel já endureceu com a tinta, que você não tinha um thinner em casa para colocar de molho assim que usou nesse caso aí ele está com verniz, esse pincel está super duro e o outro está com a tinta esmalte que também é uma tinta bem mais resistente, então os dois estavam secos, você vai simplesmente colocá-los na água e vai colocar óleo, isso mesmo, óleo de cozinha, tá? E aí você vai ter que ter paciência, vai deixar de molho e não é somente deixar de molho um dia, dois, não, pelo contrário, você vai a cada dois dias, você vai lá, dá uma mexida, dá uma apertada para que ele vá soltando as fibras das cegas dele, mas não vai sair tudo facilmente com o óleo, você vai deixar de molho aí eu mostro, olha, como ele já ficou macio, tá vendo? Mas foram, eu acredito que foram quase duas semanas então você coloca lá e vai mexendo, deixa perto do tanque, a hora que você vai lavar roupa, dá uma mexidinha se quiser também trocar água, colocar óleo novamente, mas olha gente, funciona de verdade então assim, é uma dica que vale muito, porque muitas vezes a gente precisa eu uso esses pincéis, inclusive, para lavar janela, gente, então por isso que eu reutilizo eles né, eu, quando eles estão assim ressecados, eu pego e reutilizo, deixo eles lá para ele amolecer porque para tudo que é cantinho que você precisar limpar, se você tiver um pincel na mão, você resolve já segue para o próximo vídeo